Enquanto o Brasil aqui da política, do Sudeste, fala em crise, etc., etc., você tem também como consequência desses últimos 12 anos, de uma inversão de tendências, etc., você tem que o Centro-Oeste já passou a renda per capita do Sudeste e do Sul. Sabiam? O Centro-Oeste continua sendo nosso sócio, politicamente, no discurso do pobre. Então, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, a gente pode usar a força política do Centro-Oeste. Mas a renda per capita do Centro-Oeste já passou a renda per capita do Sudeste e do Sul. Já é a região mais rica. Como tem baixa densidade demográfica, os problemas ali são mais de infraestrutura. Mas você vai viajar, por exemplo, como eu conheço bem, Lucas do Rio Verde, se você fechar os olhos, pensa que está na Califórnia. Todo mundo rico. No Nordeste, não, ainda é muito pobre, mas também a desigualdade está diminuindo aceleradamente. Eu fico, às vezes, me apaixono, chamei o nome palavrão aqui, porque eu sei o que está acontecendo. Eu sei, assim, o salário mínimo aqui em São Paulo paga 3 de cada 100 trabalhadores, 4 ali lá. No Nordeste, paga 7 de cada 10. Se o salário mínimo na poder de compra valia 76 dólares e passou a valer 320 no certo momento, explodiu o padrão de consumo dos meus irmãos lá. Quando havia uma seca contínua de três anos, como é que está acontecendo hoje, a história no Ceará, que eu vi, tenho 58 anos de idade, eu vi, já político, secas em que a população a ela não restava outra alternativa, a não ser invadir as cidades, ir nas feiras e saquear. Ou ocupar as grandes cidades em trajes em andragos, e humilhado com aquela mão calejada de trabalho, pedindo esmola e humilhado. Eu vi tudo isso, isso não existe mais. Então é muito fácil, em abstrato, um canalha, filho da puta, falar em reduzir o valor do salário mínimo, quando isso não é um objeto da vida das pessoas.